Música Aqui no Distrito Federal, especialmente, eu acho que nós temos três, basicamente, três tipos de votos para a Câmara Legislativa. O primeiro é o voto partidário, que é quase a exclusividade do PT. Então, você tem, normalmente, uma bancada forte do PT, é algo bem característico aqui da cidade. Provavelmente tem outras cidades também, mas Brasília está bem marcada por sempre ter uma bancada grande do PT. O segundo voto é o voto do capital econômico financeiro, que são aqueles candidatos que surgem do dia para a noite ou da noite para o dia. Ninguém nunca tinha ouvido falar, ele resolve se candidatar, mas ele tem alguma forma de fazer valer a campanha dele? Sempre tem uma relação forte de contratos com o GDF por trás desse negócio. Vale até notar aqui que, quando a gente fala em questão de financiamento público de campanha, hoje o financiamento já é em grande parte público. Porque é dinheiro público que vai para as mãos de algumas pessoas e ela se elege, então, com esse dinheiro. E você tem o candidato que busca o voto consciente, que entra uma primeira vez. E o grande desafio para esse candidato é ele permanecer nesse jogo. Porque a tendência é que na primeira caminhada dele, na primeira tentativa dele, ele desista. E o partido, aí tem uma crueldade que o partido faz com ele, porque o partido tem um interesse imediato. Ele quer jogar a gente na rua para conseguir voto e fazer o coeficiente. Ele não prepara aquela pessoa, ele não avisa para ele, para o candidato, para a candidata, que é quase impossível a eleição dele. Acho que eu não tenho muito bom senso, não, né? Se eu tivesse o mínimo de bom senso, já tinha parado, né? E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.